A Igreja Católica realizou uma live na tarde dessa quarta-feira em que trouxe uma palestra de formação missionária por meio da iniciativa do Conselho Missionário Diocesano e Santas Missões Populares da Diocese de Caxias. O tema abordado foi A Vida é Missão. O padre Luiz Mosconi destacou a importância de se encarar a vida como missão. O padre João Paulo fez alguns questionamentos sobre os efeitos da pandemia percebidos pela Igreja. Ele afirma que somente pessoas que estão em missão podem ajudar a contribuir com quem precisa. Estamos vendo quanta gente depressiva. Esse vírus está deixando tantas sequelas na vida das pessoas. Quem vai dar esse suporte? Quem vai animar? Quem vai levar esperança? O padre Luiz Mosconi, que retornou da Guatemala em março de 2020 após uma rápida passagem por Panamá está finalizando o livro intitulado Jesus de Nazaré, Cidadão e Mártir do Reino um estilo de vida imperdível para cidadãos e cidadãs de hoje. Ele afirma que faz uma relação entre a cidadania de hoje e a experiência mística de Jesus. Ele afirma que está terminando o último capítulo que fala sobre Nossa Senhora. Então eu quis aprofundar a relação entre cidadania hoje e a experiência mística de Jesus. É possível? Uns acham que não. Eu me aprofundei. Perguntei a outras pessoas o que acham, né? Me motivaram, tudo isto, né? Então agora estou terminando o último capítulo que é sobre Nossa Senhora. Com este título. Maria de Nazaré, cidadão e serva do reino. Espelho de vida para cidadãs, cidadãs hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.